Fala guys, hoje estou apresentando o site CSGowin para vocês, um site bem top e confiável para vocês jogarem aqui. Ele é um dos modos mais divertidos que eu gosto, que é simplesmente o modo Crash. Basta entrar no site, fazer seu depósito e escolher um dos múltiplos que você acha que ele vai crashar. E rapa o site todo. Não esqueça de utilizar o link na descrição e boa sorte a todos. E a Liquid vem de Grimm, Elis, Distrito Key, Naflyers e o Professor Fallen. E aí, Brasil, Brasil. Já guardou. César Europeu. Olha lá. O Fallen guardou kit e smoke. O kitzinho, né? E a smoke. E o Nafly guardou o colete mesmo. Dando a vida, né? Caramba, o Fallen tá jogando no escuro. Olha que cena poética. Hum, ele isolado, né? Pô, a Liquid abandonou o Fallen na Europa. É, né? 80% Liquid e 20% Triunf. É, tem uma teoria científica que normalmente a maioria está certa. É? Uhum. Por quê? Não é que a maioria tá certa, mas o meio termo sempre... Se eu perguntar pra todo mundo quanto que uma vaca pesa e pegar a média, provavelmente vai tá muito certo. Quase certo. Ah, é? Quanto uma vaca pesa? Eu acho que uns 500 quilos uma arroba. Uma arroba? Nossa, o BT então deve ter o quê? Umas 10 arrobas? Ah, por aí, viu? Já dois dígitos de arroba ele tem. Que isso, Fallen? Hoje ele tá impiedoso. Que isso? Se alguém passar pulando ali, não toma tiro. Presente. Ó, mas o cara vai botar a cabeça ali, ó. Isso é noção, ó. Olha lá, tá vendo? Botou a cabeça onde não deve. Quer botar ali. E aí o Fallen, mesmo com 200 de ping, o que que ele faz? Pimba. Pimba. E agora ele só vai passar pulando, ó. Pimba. Ah, ah. Pimba. Salve. Mano, uma aula aqui do professor, viu, BT? 8 barra 1 com 200 de ping, só na noção. O NaFly, ele é o cara que ele tá ali, ó, só na experiência, ó. Só pra corrigir os erros do time, ó. Tá só olhando, ó. Já matou o primeiro, saiu de ladinho. E é o professor contra três. Ai. Ué. O cara não escutou. Ué. Toma. Ué. Pimba. Ele pode ter achado que esse scope veio debaixo do cat, se o cara é newbie de nuke. Ele pode ter achado que o cara só escutou o scope e falou, é, foi lá em cima. Pimba. Pimba. Nossa. E tá com dois de vida. Alguém grita a pistola. Ai. Calma. Sempre, sempre. Entendeu? Agora tudo faz sentido, velho. Nossa, mano. Nossa. E agora os times devem estar meio pá então, velho. Porque agora os cara vai querer pegar a vaga. Entendeu? Todo mundo tinha vaga, né? Mas vieram papá, será? Tá. Ué. Pensa. Não tem, mano. Mas tá escrito que é open no campeonato, Mega. Open. É open. Não. É aberto, né? Eu não tô falando. A rua não tem fair play, tá ligado? A rua não tem fair play. Mas eu tava... Tava um monte de gente perguntando, falando, ué, por que que a Liquid tá jogando esse campeonato? Saca? Ah, tá. Por causa da vaga, né? É, porque não é... Eu não tinha percebido esse lance da vaga. Entendeu? E olha o Fallen, será que vai ter? Ele já levou um. Mano, o bagulho então tá sério, velho. O bagulho aqui tá sério. Não. Os times, inclusive, a Liquid foi invitada. A Pain foi invitada. Teve outros times que foram... Ah! Virou ele, ó. Não, mas eco, eco não. Eco também não. Como eco, eco não, BT? A gente viu perder a Glock. É, mas foi uma vez, foi uma vez. Ué, mas vimos. Travou, travou. O Round Unicorn, que você tanto falou. Foi. Não, tudo bem. Mas eu te falo uma coisa. O Elige, já viu que até a postura dele, aquela... Tu já viu no Animal Planet? Tu já viu Animal Planet? Já. Tem um programa que é um dos melhores. Quem curte... Quem não curte Animal Planet, já acha badara só de que eu falo o nome do canal. Mas quem curte, sabe. Eu gosto, eu gosto. Tinha um que era no Reino do Suricato. Hum... Moleque, o Suricatinho, quando ele sai da toca e dá uma olhadinha... Né? Eu gosto muito, velho. Eu sempre achei que era uma... Porque ele tem uma olhadinha, né? É. Nossa, tomba. Caramba, o Grimm. O Grimm é o entry... O entry de qualidade. 21 barra 9, velho. E ó o Stewie, ó. O Stewie, o Stewie... Eu tô falando, BT. O Stewie tem muito jogo que ele imita. Mas se fosse 5 Stewie, ia dar merda todo round. Sim. E no review, que vai ter o review desse jogo... O NaFly vai olhar pro Stewie dessa jogada e vai falar... Filho, não é assim. Você não precisa cortar rotação. Isso é old meta, filho. Você só precisa... A bomba tá plantada. Você só precisa ir lá e matar dois... E ele vai falar isso só com o olhar, né? Tipo... Só com o olhar. Só com o olhar. Não, e se passa... Se perder... Se ganhar, é só um olhar. Mas se perde o jogo e esse é o review, ele faz só isso aqui, ó. Que é o pior da história quando você escuta de um teammate isso aqui, ó. Como que é? Capitou aí? Só... Tá ligado? Aquele barinho acabou. Tipo de velho, né? Tipo de... Pega, ele vai ficar mais tight. O NaFly tá todo mundo avacalhando a partida. Sabe onde ele vai tá? De CT. Um avançou fora, o outro avançou miolo, o outro avançou casinha. Ele vai tá em cima do reator do Bombe B, esperando os TR virem. Numa posição roubada pra ele. Que ele vai ver o pezinho do cara antes do cara aparecer. E não... Ele não tá beitando não, velho. Ele não está beitando. Ele não está beitando. Você vira a jogada do Stewie agora? Reparei não. É. Nem repare, velho. Nem repare. Olha o NaFly. Olha o NaFly. Onde ele tá? Base TR, ó. Base TR. Na distância. Na disciplina. E é o 3. 3, 2. Olha lá. E acabou. Começou. E a Liquid vem com o Stewie 2K, Green, Elige, NaFly e Fallen. E a Triunfo, que acho que é veado em inglês, não sei. Ela vem com Cooper, Chacalusa, Bulls, Sinek e Beast. Uuuu. O pronuncia tá em TNN. Caralho, pode pronunciar de novo esses ninks? Porque eu acho que você nunca pronunciou tão bem o inglês, velho. Cooper, Chacalusa. Gal. Oi. A sua câmera, né? Você tem a sua câmera. Tem. Aí você liga ela, né? Um cabo HDMI entra nela. Um cabo HDMI entra. E vai no canlink. Isso. Correto? Correto. Aí o cabo HDMI, ele entra micro HDMI na sua câmera. Micro. Tá. O que que tá acontecendo? A minha câmera, ela tá frisando, às vezes. Por exemplo, minha câmera tá de boa. Na GUT, qualidade, bonita ali, pá. Aí eu abro um jogo, às vezes. Tá. Ou então eu abro outra coisa, por exemplo, que precise da câmera, eu acho, não sei. Ela trava. Aí eu tenho que tirar ela do... desplugar ela, desplugar de novo. Probesse reconhecimento. Você tá usando ela num HDMI... num... O seu canlink. Você usa canlink, certo? Aham. Tá num USB 3.0? Tá. Certeza? Porta azul? Certeza. Absoluta? Sim. Aí, que que acontece? Ele tá na frente ou atrás? Em qual que tá? Já tem todos. Ué, mas em qual que tá? Nesse momento tá na frente, mas atrás tava dando a mesma coisa. Então... Cara... E, e, ó... Aí que que eu penso... Mini HDMI, né? Não é micro. É mini HDMI, né? Não, será que é mini? Eu acho que é mini HDMI, velho. Vai, Gal. Eu acho que é mini HDMI, BT. Cal... Não, é porque tem mini e tem micro. Você consegue ver na câmera qual que é a saída? Vou ver agora, professor. Ó, HDMI tem padrão, tem mini e tem micro. A micro é muito pequenininha, tá ligado? Tem três, tem três tipos de HDMI. Como é câmera nova, eu não sei se é micro ou é mini, velho. E isso faz diferença. Ah, não diga. Mas, velho... Pô, Gal, eu gostei da minha câmera, imagem boa e tal, mas eu queria que o fundo fosse mais desfocado. Ela tem um botão que você aperta... Aí é a lente. Aí é a lente. Que desfoca. Mas aí é a lente. Ó, olha no canal de cima, eu te joguei. Esse cabo, ele é bom. Ele é mini. E você vai ver que a segunda ou terceira imagem dele, ele vai mostrar justamente qual que é os conectores. Ele mostra bem didático pra mula. Qual que é o modelo da sua câmera? Me fala. Sony ZV1. Pra mula, né? Didático pra mula, né? É, é. ZV1? ZV1. Veio aqui no site da Sony e apareceu... Entra no site da Sony e parece que não existe esse produto. ZV-1. Ó, mas esse que tu mandou é dois... Ah, tá. Falem... Ah não, Gal, é micro. O micro é o menor. Esse mini aí, ele é maiorzinho ainda. Ah, ai, ó. Tá vendo? Tá vendo? Não, não é esse mini aí não. Não é esse mini aí não. Tá vendo, cara? Já vi a foto, não é não. Não, era scan. Aí liguei no bicho. Ô, meu amigo, tudo bom? Tudo bom? Me desculpa aí, viu cara? Achei que era... Achei que era vírus. Só que o bicho era tão passado que nem ele percebeu que eu tinha tiltado. Ah... Ele achou que eu era burro. Aí eu falei... Ou ele achou que ele ia ganhar um cartão. Ou ele tinha certeza. É, e aí? Eu não sei o que que ele achou. Eu sei o que eu falei. É zebra. Ele falou, demorou. Deu meia hora, o Liminha tava com o negócio, velho. Olha aí. E aí, Liminha? Agora você é um streamer profissional, velho. Caraca, agora... Nossa, agora é pose. Ele muda a cena pra lá e pra cá e pose. E áudios, viu? Agora... Não tem... O ruim é que não tem mais desculpa pra nada mais. Olha o streamer. Aí, ó. Tá vendo? E ele vai pra trocação pro segundo. Ele quer a trocação. É o Papai Noel ou não? Não é. Maconheiro vai morrendo pro Natal, lindinho. Sai fora. Como assim sai fora? Na Fly, Gal. Sem vontade nenhuma de cortar a rotação. Sem vontade. Não, ó. Seria que vai fazer, ó. Ó, na cara. Eita. Cara, BT. Você pode ser o nosso na Fly? Eu... Mas é que tá, velho. Eu tô pensando o seguinte. Eu quero ser o na Fly. Eu acho que hoje... BT, você consegue fazer o entre? Não. Eu faço o na Fly, bem feito. A gente tem um problema. A gente tem um problema, tá ligado? Mas cadê? Cadê? Por exemplo, eu tô jogando agora. Tem três semanas que eu tô jogando campeonatinho na GC. Tá. Só tem... Eu percebi que no CS só tem Lurk. E eu chego pros caras e falo, galera, eu sou velho. Eu sou mira cansada. Eu sou Lurk. Cara, mas... Vocês têm que jogar. Então... Corre e entra. Eu não quero suar grosso, nem nada. Nem, mano. Não quero suar de explicente, nem nada. Mas ele vai me cruzar agora. Não vou. Não vou. Não vou. Não, a embalagem. A embalagem. Não, não, não. A embalagem também. Mas o Salgadinho também. Velho, estranho, hein? Será? Cara, eu vi isso aí. Se não for, foi mal. É, tem muita lenda urbana, né? Eu ouvia que salsicha era feita de jornal e papelão. Nossa. Minhoca. Carne de minhoca, velho. Isso daí... Ah, mas isso aí, pô, isso aí é demais, velho. Ué, por quê? Cara, imagina a carne de minhoca. Cara, se for bem feitinho na grelha com a temperatura... Você falou que ia rolar até TK, BT. Não, mas vai rolar. É quando... Talvez eles precisam acreditar mais que vai ganhar. Mais um pouquinho? Ó, toma essa HE. Nossa. O famoso Tobias. Não, o Bills. O Fallen pediu o pé. Que isso? Tem cara embaixo. Deu bigode. Meeeeeeuuu Deus. Relaxa. Ele tá on. Ele tá on. Ele tá on. Não atira na Fly. Vai pro cimentinho na Fly. Aí esperi. Não, não. Nossa. Nossa, deu... Achei! Achei! Meu Deus! Que abalo! Foi o que você foi pior que TK. Flechou tudo errado. E deu certo a flecha errada! Foi pior que TK. Vem que você falou, BT. Foi pior que... Foi pior que... Não, mas foi pior que TK a jogada do cara, não foi? Era melhor ele ter matado o time todo dele. Era. O que? Meu amigo! O Grimm não perde clutch, senhores. Quer? Quer? Mano, o Grimm... Nascido para clutchar. Ó, ó. Só olha, ó. Ele vai entrar rasgando, ó. Ó, pau. Pau. Tô falando, velho. Tô falando. Que zicou, velho. Que zicou. Olha a carinha dele, ó. Acharam que ia ganhar, não é mesmo? Mano, ele tem uma cara... Um sarcasmo, velho. Olha lá, ó. Fechou. Foi lá. Nossa. Ué. 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 Vamos treinar aquele setup. Não é. Até o NaFly falou, deixa eu olhar B hoje. É. Agora, pra treinar. Não é. Tipo assim, não existe esse mundo? Ou não? Existe. Começa o round bem e tira o pé, velho. Começa o round bem e tira o pé. Aí, acabou, senhoras e senhores. 5x3. A Liquid não perde 5x3. Parece roteiro. Isso acontece. Eita. Ah, aí, ó. Aí, você falou. Parece roteiro, né, velho? Isso acontece muito, velho. Desde os primórdios do CS, velho. Ah, já vimos muito isso, velho. Aí, só sobrou o Bills e um sonho. Aí, sabe o que os caras da Triunfo vão pensar em casa? Tava. Tipo assim, porra, velho. Não tava difícil. Por que eu não... Por que eu não... Tipo, não joguei tranquilo desde o início, saca? Exatamente. Por que eu não joguei... Quente não jogou. Mas por que é assim, filho? Ó. E acabou. Vitória da Liquid. Dezesseis a onze...